Sou professora Socorro Nóbrega Ribeiro e coordeno o curso de formação docente na modalidade à distância pela Universidade Aberta do Brasil, no IFAM. O curso, com duração de um ano, teve seu encerramento com a apresentação de artigo e banner no primeiro seminário de formação docente. O primeiro sem for contou com 72 formandos das áreas de matemática, química, física e ciências biológicas. Este curso foi fomentado pela CAPES para habilitar professores da educação básica no estado do Amazonas. Não se acende a luz do sol Nos 220 volts Dos palácios de Brasília Não se acende a luz do sol Com a chave de um carro conversível do ano Não se acende a luz do sol Não se acende a luz do sol Com a ponta de um cigarro Um baseado coisa assim Pra que medir forças Com o sol da justiça Pra que querer brilhar mais Que a estrela da manhã Pra que combater o bem e com o mal De que lado você está De que lado você está De que lado você quer ficar 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 Pra que querer brilhar mais Que a estrela da manhã Pra que combater o bem com o mal De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde Liberdade Liberdade Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde Liberdade Liberdade